Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista, perante as muitas informações e contra-informações que surgem acerca do Centro Internacional de Negócios, viemos aqui falar com os técnicos, nomeadamente com o Dr. José António Camacho e o Dr. Francisco Costa, e sabermos como é que realmente funciona o Centro Internacional de Negócios da Madeira e os benefícios que traz à região. E o que nos foi informado pelos técnicos é que, no ano passado, o Centro Internacional de Negócios entregou à região autónoma da Madeira cerca de 123 milhões de euros, o que representa 40% do IRC cobrado na região autónoma. E a grande questão da nossa discussão levanta-se num ponto, que é o que fazer para aumentar a competitividade do nosso Centro Internacional de Negócios, isto é, trazer mais empresas. Aquelas, por exemplo, 10 mil empresas que o candidato Miguel de Souza defende, que se viessem das outras praças financeiras para a nossa, pagávamos todas as nossas dívidas e tínhamos dinheiro para o orçamento de 2015. Ora, os técnicos aqui informaram-nos que isso era possível se nós tivéssemos uma autorização da União Europeia. Atualmente, a União Europeia impõe-nos os plafons, que a maioria dos madeirenses não sabe de que se trata, mas os plafons é o seguinte. A União Europeia diz, os benefícios fiscais são gradativos, isto é, as empresas que forem para a Madeira, para esse parede fiscal, têm que criar postos de trabalho lá. E, quanto mais postos de trabalho criam, mais redução têm no IRC. Ora, mas isso é o que acontece? Isso é um óbice, é um obstáculo, porque a maior parte das empresas internacionais não querem vir para cá para criar empregos, querem só vir para beneficiarem da isenção. E a União Europeia não autoriza com essa política dos plafons. Depois, a União Europeia tirou-nos a parte financeira do Centro Internacional de Negócios. Isto é, nós no Centro Internacional de Negócios não podemos receber os bancos nem as companhias de seguros, porque a União Europeia já nos tirou isso. Como é que a gente conseguiria realmente receitas abundantes para nos livrarmos todas as nossas dívidas, preenchermos plenamente o nosso orçamento de 2015, termos dinheiro para pagar tudo? Era, termos um regime fiscal próprio. Isto é, criarmos o nosso sistema fiscal, decidirmos quanto é que pagamos dívida, decidimos quanto é que cobramos de IRC, sem a República nos impor nada. Mas para isso, portanto, a Assembleia da República tem que autorizar essa autonomia fiscal, o que não vai ser muito fácil. Porque, segundo diz o Dr. Francisco Costa, se nós tivermos autonomia fiscal, os plafons já nem contam para nada, já nem sequer precisamos da autorização da União Europeia. Basta dizermos, aqui pagam todos, quem vier para cá a investir paga 5% ou 4% de IRC. Pronto, não precisamos da autorização da União Europeia, mas temos de ter um regime fiscal próprio como se fôssemos um país independente. E não temos. E isso, na realidade, condiciona muito a venda de novas empresas. Portanto, se nós conseguirmos um regime fiscal próprio, temos uma solução a nível capitalista para resolver, é uma solução má, mas é uma solução temporária que nos pode liberar da aflição e do sufoco financeiro em que nos encontramos. Ou conseguimos um regime fiscal próprio e não precisamos já da autorização da União Europeia para nada, as empresas vêm livremente, temos um regime favorável, ou então temos que ter, seguir aquilo que a União Europeia diz, que é como dependemos da Assembleia da República, e funcionamos com o sistema fiscal da Assembleia da República, o sistema fiscal português, temos que aceitar aquilo que a União Europeia impõe, que são os plafons. As empresas para cá virem, beneficiam gradativamente, nos primeiros anos não pagam nada, mas depois beneficiam, quando criam empregos, não criam empregos, não beneficiam dos benefícios. Ora, esse obstáculo faz com que não venham muitas empresas. Nós só tivemos aqui cerca de 140 empresas que vieram o ano passado, o que é manifestamente pouco. E segundo a teoria do candidato Miguel de Souza, nós precisamos pelo menos 10 milho. Mas para que venham 10 milho, não é nada fácil. Temos que ter um regime fiscal próprio, que não estamos a ver como é que a República, não estamos a ver a República com vontade, nem o Governo Central, de nos dar essa autonomia. Portanto, isto é um problema complexo, que muitas vezes não é bem informado, bem transmitido à opinião pública da Madeira, e que era bom que os madeirenses realmente conhecessem, porque nós realmente viemos aqui, porque o que é que nos motivou a ver aqui? O programa do candidato Miguel de Souza. Ele diz que, na realidade, se nós tivermos um sistema fiscal competitivo, vamos atrair investimentos, basta só ter 10 mil empresas cá, temos dinheiro para pagar as nossas dívidas e o nosso orçamento regional. Mas isso não é assim tão fácil como ele diz. Uma medida realista. Ele diz que é uma medida um pedaço irrealista, porque na realidade, não depende de nós. Se nós, por exemplo, atualmente com o regime fiscal português, que é o que vigora aqui, é muito difícil as empresas virem para cá trabalhar para a região. As próprias empresas madarenses e nacionais estão em grandes dificuldades para pagar o IRC, para pagar as alcavalas que o sistema fiscal português impõe, que é um sufoco. Nem só o IRC, que é caríssimo, como também as multas para os incumpridores, que acaba com as empresas e desincentiva o investimento. Ora, nós temos que ter o regime fiscal próprio, dependemos da autorização da Assembleia da República. Se não o conseguirmos, temos que funcionar com este sistema atual que a União Europeia impõe com os plafons. Sim, senhor. As empresas que forem para a Madeira podem ir, beneficiam de redução de impostos. se trouxerem trabalhadores para lá. E aí depois é gradativo, quanto mais trabalhadores traz, mais benefícios têm. E as empresas estrangeiras não querem vir, porque eles não querem trazer trabalhadores para cá. Quando muito, querem trazer alguns técnicos para estar no escritório, mas trabalhadores para cá não querem trazer. E, portanto, a ideia do senhor Miguel de Souza, que é boa, aparente, teoricamente, na teoria é boa, mas esbarra com estes grandes obstáculos. E nós realmente temos que informar os madarenses disto. Porque nós não somos contra a economia da Madeira. Sabemos que o sistema capitalista criou estes paraísos fiscais. O ideal seria que todas as empresas pagassem impostos nas terras onde desenvolvem a sua atividade. Mas o sistema capitalista burguês tem estas desigualdades, cria paraísos fiscais. E já que eles existem, nós queríamos beneficiar a isso. Só que eles realmente nos impõem estas condições. Temos de ter um regime fiscal próprio, já não precisamos da União Europeia. O regime atrativo vem quem quer. Se não temos o regime fiscal próprio, queremos abrir, temos de ter, temos de cumprir as imposições deles, que são os plafons. E os plafons deles já desincentivam a vinda de empresas. Porque eles dizem, sim senhor, damos os benefícios fiscais, autorizamos, mas eles têm que criar postos de trabalho na Madeira. Se criam 100 postos, têm este benefício. Criam 500 postos de trabalho, têm mais este benefício. Não criam, não têm. Ora, as empresas internacionais não querem vir. Nem querem vir nessa situação assim. E, portanto, estamos na mesma. A situação defendida pelo candidato Miguel de Souza, que nós também achamos boa, mas na realidade é quimérica, porque esbarra com estes obstáculos. São muito graves. Obrigado.